Música Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um tour pelo quarto do Savannah Esse quarto que é tão esperado por muitas mamães e papais Que vocês queriam saber de pertinho todos os detalhes Vem com a gente Música No tour de hoje a gente vai apresentar o quarto do Savannah O quarto do Savannah é a mesma coisa do quarto do safari Que ele tem esse tom mais assim, neutro no tom de beige, cinza Ele remete ao safari mesmo que a gente tem com os animaizinhos Então ele é bem legal, ele é muito neutro Você consegue usar o quarto tanto pra menino quanto pra menina E fazer várias combinações que fica uma graça, muito fofo Vem, ó, eu vou mostrar de pertinho várias coisas Eu vou começar aqui com o trocador Esse aqui é o trocador anatômico que vocês estão vendo E essa é a coleção do Savannah Dá uma olhadinha, ó Ele combina com o quarto inteirinho Ele tem essa estampa aqui, ó, super fofinha Que é de flecha São flechas no tom de beige Um cinza mais escuro Um azul bem claro E um beige clarinho Então fica sendo a cor principal e componente O trocador anatômico Ele é diferente do trocador normal Porque ele tem essas laterais um pouquinho mais altas Pra que que isso serve? Ele ajuda quando você tá trocando o bebê Pro bebê não ficar rolando Então ele dá um suporte, né? Uma sustentação aqui do lado Pro bebê ficar bem encaixadinho aqui nesse meio O trocador anatômico você consegue usar ele na sua cômoda Em cima do berço, em cima da cama Onde você precisar levar E é muito fácil de você limpar Como ele vem com plástico, ó É só você desamarrar Você consegue limpar o plástico bem certinho Assim, muito fácil E a capa também Que é essa daqui do tecido Olha aqui por trás Ela tem um zíper Que é aqui em cima Então você consegue tirar a capa do tecido Pra você lavar normalmente Então é bem fácil você manter E fazer a higienização do seu trocador anatômico Se você quiser A gente também tem o modelo reto Que é igualzinho Se não tem as beiradinhas mais altas Mas ambos ficam bem legais com o kit Você às vezes quer brincar E não quer colocar a mesma estampa Se você colocar um trocador cinza liso ou beige Vai ficar um arraso também Você já consegue compor o seu quartinho E a gente tem aqui, ó Na nossa poltrona de amamentar O apoio de amamentar Que, né O nome já diz O apoio de amamentar Serve pra dar uma sustentação E um auxílio Na hora da amamentação E ele não serve só pra isso Mas eu vou explicar aos poucos Então o apoio de amamentar Ele encaixa certinho no seu corpo Você vai estar sentada, né Ou na cama Ou na sua poltrona Onde você achar melhor E você encaixa Nossa, ó Será que ele dá no meu corpo? Olha aqui, ó Sobra muito espaço É só você ajeitar ele no seu corpo Que fica certinho Então você colocou o apoio E você consegue Com o braço aqui, ó Colocar o nenenzinho E com o outro você só ajuda ele Porque daí ele fica viradinho aqui Aí o seu braço não cansa tanto O bebê fica mais confortável Você consegue, assim, ter um descanso E aproveitar o melhor momento E não é só pra amamentação Que a gente tá falando É amamentação de todos os tipos Como madeira, com peito Ele ajuda no que você precisar Você pode usar tanto assim de frente Como assim de lado Se você preferir Que daí ajuda aqui nas suas costas também Você deixa o bebezinho Com a perna mais solta E você Deixa ele aqui, ó Nas suas costas Então o apoio de amamentar Ele é muito útil Esse modelo aqui, então É do Savannah Que a gente tá mostrando Ele tem a estampa aqui Nessa parte da frente E atrás É o fogo O fogo, gente Sempre é bem parecido Com a estampa Nesse caso Como ela é beijinha Ele é um branquinho Mas é um branco mais off-white Quase puxado pro bege Pra não ficar muito a diferença E ele tem o zíper Aqui também de fora a fora Que você consegue Tá tirando a capa do apoio Pra você lavar Então lavou Botou a capa E é só usar E olha que legal Ele tem esse acabamento Tudo assim Que é esse roletezinho Na cor bege Que combina certinho Com a cor da estampa Então é um produto Muito bem acabado Eu acho que eu ainda não falei ainda A coleção Savannah É da marca Batistella Baby É a nossa marca Número 1 aqui no site Então o produto deles É tudo 100% agudão E o tecido percal É tudo de muita qualidade Então ó Você usa seu apoio De amamentar Ah, e o que eu posso usar Às vezes no meu apoio De amamentar também Quando o bebê for maior Você pode deixar ele no chão O apoio E ele usa como encosto Pro bebê E quando ele tá aprendendo a sentar Você já usa ele até Quando o bebezinho for maior E aqui ó Olha que graça Então você coloca na sua poltrona E ele já dá todo um tchan Se você colocar uma mantinha Aí no cobertorzinho Ó, que nem a gente colocou Aqui na grava do berço Ainda fica super fofo Porque na hora que você levanta Durante a madrugada Pra amamentar Às vezes tá meio frio Aí você usa a manta Ou pra cobrir o bebê Ou você joga nas costas Então você consegue Usar essa mantinha de tricô Não só como um detalhe no quarto Ela é muito útil Você usa o jaque no berço Pra cobrir Você usa como um detalhe Aqui na hora que você acorda E é isso Antes de eu mostrar o kit berço Eu vou mostrar Uma outra coisa Que a gente trouxe Dessa vez pra vocês Pra combinar com O nosso Quarto savana Que a gente trouxe A capa de carrinho E o apoio de pescoço Na mesma estante Então olha que legal Aqui eu peguei A nossa bonequinha Pra usar como exemplo E ó Ela também tá com uma roupinha Super fofa Que a gente vende Então aqui ó É a capa de carrinho Não sei se vocês estão conseguindo ver Ela é acolchoada A capa de carrinho Olha e fala Ela é uma capa Ela não é um colchão Ela tem mais ou menos Uma espessura de um meio Então assim Ela tem uma manta por dentro Tem tecidos dos dois lados E o acabamento aqui Na mesma cor Ela tem os passadores de cinto Dois aqui em cima Esse comprido aqui Pra você passar o cinto Que vai aqui na barriguinha E aqui que é o meio da perninha Que você faz o travamento Então a capa Ela é acolchoadinha Ela ajuda pra proteger O carrinho O item Trazer um conforto melhor Pro bebê Pra ele não ficar Tão meio Tanto no duro E é bem gostoso Mas se você estiver procurando Algo mais confortável Que esse modelo aqui Que a gente tem É o Moisés Aí a gente indica O colchãozinho Aí tem o colchão E tem o lençol também Do savana Que você pode estar usando Que também vai dar A mesma coisa Mas daí tem a diferença Essa é a capa E tem o colchonete Que é um pouco mais espesso Que daí vai ser mais macio Pra você usar Pro bebê dormir Então Olha que gostoso Que fica Você encaixa certinho O bebezinho aqui Coloca o passadorzinho Do cinto Se estiver muito alto Você consegue diminuir Colocar no passador menor Você prende aqui Ó Certinho E ótimo Quer trazer um pouquinho Mais de conforto? Tem os travesseirinhos Tem o travesseiro E tem o apoio Esse daqui O apoio Combina Você consegue colocar Certinho aqui A cabeça do bebê Encaixou E olha que gostosinho Que ele fica Aí assim ele não fica Com aquele vão Aqui no pescoço do bebê Então o apoio Ou o travesseirinho É recomendado Pra bebezinhos menores Porque daí você encaixa Certinho aqui Na cabeça dele E ele também não vai ficar Com a cabecinha mole Assim virando Porque ele fica bem encaixadinho Então dá uma sustentação Pro pescoço Então olha que bonitinho A nossa capa E o apoio de pescoço Da coleção do Savannah A gente tem Vou pôr aqui do lado o carrinho E é muito fácil de você colocar a capa no carrinho Agora então Eu vou mostrar O kit versus Que é o mais esperado Deixa eu pôr aqui só no cantinho Pra não atropalhar E olha que legal Uma dica no seu quartinho Não tem nada nesse quartinho A gente colocou um tapete O kit Uma poltrona Aí você pode pôr uma mesinha Você coloca um enfeitinho ali Que dá todo um charme Tem cores neutras Cinza e bege Se você quiser um toque, um toque de cor O verde fica muito legal Pra você combinar Uma coisinha em amarelo Também fica super bacana Nessa coleção Então você pode brincar De várias maneiras Que você preferir Aqui a gente colocou A mantinha de tricô no cinza Mas você poderia colocar Ela num verde Um verde músculo Que tá na moda Fica muito bonito Ou até um tom de petróleo Também ficaria bem legal Porque ele parece Assim com o cinza mais escuro Que é o da flecha da Stan Então aqui a gente tem A nossa mantinha de tricô Ela é bem confortável Ela é muito gostosa Não é aquele tricô áspero Que fica machucando É um tricô super fofinho Que a gente tem mantinha Em várias cores Tem as almofadinhas decorativas também Vou colocar ela aqui no cantinho Pra pôr tudo E esse é o nosso kit O kit do Savannah Ele é composto pelas peças Que é essa lateral mais alta Cabeceira O rolinho A peseira Embredom Os lençóis O lençol é o de baixo O lençol de cima Fronha E as duas almofadinhas decorativas Então essas são as peças Que compõem o kit do Savannah Então aqui ó A gente começa pela cabeceira Que vem aqui na parte Principal do berço Ela tá de espuma Ela fica bem estruturada Ela tem um tamanho sortinho Mais ou menos agrado Do seu berço Passando aqui da cabeceira Ela vem com uma rio ó Aqui do lado Que você consegue amarrar na grade Tanto aqui na parte de cima Se você quiser amarrar na grade de baixo Ela tem esse banco aqui na frente E aqui desse lado É o fogo Ela também tem um colitezinho Que nem eu mostrei aqui No após de momentar Pra dar o acabamento E é uma capa Ou seja Ela tem o zíper aqui embaixo O zíper aqui na parte de baixo Pra não machucar o bebê Que você tira a capa Pra você precisar lavar Então é bem fácil Você tá higienizando Lavando a capa E aí a espuma Ela fica solta Não fica É igual o apoio Tudo tem uma capinha de tnk revestindo Que assim não fica nada solto Você tira e coloca de volta E ela tá bem protegida A cabeceira e essa lateral aqui Elas são do mesmo material Então tem É de espuma alta São do mesmo tamanho É a mesma estampa Do lado aqui ó Também é a mesma coisa Ela vem com três demarcações Que é duas nas bordas E uma bem no centro Pra você conseguir amarrar na grade E ele fica bem frio Pra ele não ficar nada solto E o bebê às vezes Conseguiu colocar mãozinha Não tem nada disso Então ó Ela fica bem encaixada aqui Ela também vem com zíper Pra você tirar aquela que tá lavado Aí a gente tem aqui ó O rolinho Que é esse daqui Olha que bonitinho E o rolinho tem As mesmas cores Na estampa de savana Que é o bege mais claro Com bege mais escuro E o cinza E olha que acabamento Fantástico que tem Ele também tem no zíper Quando eu falo da Da capa de TNT Ele é assim ó Então a espuma E a manta Ela não fica solta Ela tem uma capinha Revestindo A parte Então você consegue Tirar ele certinho Pra lavagem Então aqui a gente tem A lateral de rolinho E tem a bezeira Que é inteira no cinza Pra dar um destaque Mesma coisa Tem um zíper Pra você conseguir tirar Pra lavagem Aí vem o endredom Que é esse daqui ó Ele é na cor bege Ele é liso Ele também ó Meio encolchoadinho Ele tem uma mantinha dentro Ele é bem quentinho E agora a gente tem os lençóis Então a gente tem o lençol de baixo Que esse daqui ele é liso Nesse tomzinho de bege Ele vem com um elástico Assim você consegue Deixar certinho no berço Tem o lençol de cima Que é esse ó É da mesma cor dos dois O lençol de cima Ele não tem elástico Porque ele tem a vira A vira da mesma Da mesma estranquinha do kit Então você coloca E você faz a vira Você pode fazer a vira Em cima do endredom Ou você pode Depois usar Da forma que preferir E a fronha Que é igualzinho O lençol de cima Que ela é no braid Com a vira também E o kit É o quarto do savana Que você pode colocar Mas aqui a gente coloca Uma saia branca Que é uma saia bem básica Que é bem simples Que você já vê Um acabamento diferente No seu kit Então esse aqui É o nosso quarto do savana Prontinho Esse foi o nosso quarto do savana Nossa apresentação de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês deixam aqui pra gente Que a gente tenta esclarecer Vocês podem chamar a gente no whatsapp Onde vocês preferirem E se vocês quiserem ver Algum outro quarto Também podem deixar aqui Que a gente tenta montar E explicar certinho Como funcionam todas as peças Se inscreva no nosso canal Marca notificação Pra vocês sempre Estarem recebendo nossos vídeos Que a gente faz muito tour Tenta colocar uns vídeos explicativos Curte, comenta E compartilha pra todo mundo O que vocês quiserem Um beijo E até a próxima